E aí, gente? Hoje eu vou trazer um assunto que é um pouco mais complexo e que eu tava evitando falar aqui porque atinge muito a minha questão pessoal, emocional, mas não tem mais como eu adiar, que é a questão da Amazônia, a questão que o mundo está girando sobre a Amazônia, essa reunião que teve na ONU, tudo que a gente tem vivido aqui no nosso país e no mundo. Então, é isso que eu quero trazer hoje. Dá uma pausa, se você ainda não tá inscrito, se inscreve, compartilha, porque vai ser um vídeo muito importante, que eu vou trazer um resumo de tudo isso que a gente tá vivendo. Então, chega mais! Pra começar, eu queria lembrar do dia do fogo. A gente pode ver que o avanço das queimadas tem uma justificativa de desmatar pra ter a criação do gado, a criação da agricultura, e é muito complexo quando a gente vai parar pra pensar que isso tudo também cai na nossa conta. Nós que comemos muitos produtos que são de origem de lá, que são de origem de queimadas, que são de origem de fogo. Dá pra parar pra imaginar, eu sei que come carne, porque eu não como mais, quem me acompanha sabe, mas eu sei que não é que come carne, que pode ser de origem de uma queimada. Que vários ecossistemas estão sendo destruídos, que várias pessoas estão sendo prejudicadas, que moram naquela região, porque a quantidade de fumaça, a quantidade de fogo que teve lá, foi bizarro. É claro que a gente não vai achar que só aconteceu esse ano. A questão de épocas de incêndio, de fogo, de incêndios criminosos na Amazônia, acontece há muitos anos, isso é recorrente. Mas a questão desse ano, o que mais assustou, foi o posicionamento do nosso governo, em achar que estava tudo normal, que era uma questão da mudança climática, porque estava muito quente na Amazônia. Não faz nem sentido. E ainda querer culpar ONGs, foi noticiado em vários jornais locais lá da região da Amazônia, que os latifundiários iam fazer provocar o dia do fogo. E esse dia é para o quê? Devastar, para depois eles poderem plantar ou colocar o gado deles lá. Então não foi algo pensado por hongueiros querendo queimar a imagem do nosso governo. Para a gente ter noção, chegou até em São Paulo, como vocês puderam acompanhar. Essa fumaça, como tem toda a questão hidrológica, tem as bacias hidrográficas que são aéreas, as bacias aéreas, e fizeram que chegasse a fumaça. E foi já provado por estudos, comprovados, que esse fogo veio da Amazônia. Para a gente ter noção da magnitude. Não adianta mais agora a gente que mora no Sudeste, que tem um privilégio de não estar tão próximo desses problemaços, da gente se omitir. E o mundo todo já está olhando para o Brasil e já está criticando isso tudo que está acontecendo. E para piorar, a gente ainda teve a questão do INPE, que foi totalmente desacreditado pelo nosso presidente. O diretor-presidente do INPE foi demitido, exonerado, porque simplesmente o presidente não estava de acordo com os resultados que são verídicos. A gente não vai alterar resultados. Eu tenho certeza de que todos os órgãos de pesquisa que são sérios no nosso país, eles não vão se submeter a uma mudança porque está desagradando qualquer governo. Então foi mais uma questão que para o mundo pegou muito mal, ficou muito feio para a nossa imagem do Brasil e para nós, brasileiros. E isso deu margem para os fundos de investimento ser cortados. Porque eles não estão confiando de que o Brasil está tendo condição de cuidar da Amazônia. Esse fundo é muito respeitado. Eu fui ver no Greenpeace que ele como funciona. Esse repasse é para várias ONGs que têm comprometimento de cuidar da Amazônia. Não só ONGs, mas também para questões do governo, para proteger a Amazônia. E depois tem que ter um relatório para prestar conta, para explicar aonde foi gasto esse dinheiro. Então é um dinheiro muito importante, muito necessário para a gente cuidar da nossa floresta. Porque infelizmente com a crise que a gente teve no Brasil econômica, a gente não tem de onde tirar dinheiro para colocar para fiscalização. E agora a gente perdeu esse fundo por briga de governos, de ataque da internet infantil. Uma crise diplomática que surgiu graças a uma coisa que, na verdade, é grande para o mundo, mas por causa de uma rixinha, virou uma rixinha ridícula. Sim, ridícula, de Twitter, enfim, que se tornou o que a gente está vendo de não confiarem no Brasil e trazer riscos da nossa soberania. Todos nós brasileiros queremos a Amazônia para a gente. Não é uma questão só do nosso presidente, é do povo brasileiro. A Amazônia é nossa, a gente vai sempre lutar e defender a Amazônia. A gente tem que cuidar da Amazônia para ser nossa. Mas a gente precisa cuidar, mostrar que a gente tem capacidade de cuidar, que a gente confia nos órgãos que estão lá para cuidar, para fiscalizar, investir mais nessa fiscalização. E tem alternativas, extrativismos que são sustentáveis. A nossa floresta tem muito mais para nos dar do que simplesmente essa forma que eles exploram ela atualmente. Isso já é provado por diversos estudos cientistas que mostram como a Amazônia, se a gente fosse pegar os recursos naturais, ao invés de desmatar, ao invés de tirar a árvore, e pegar toda a fonte de riqueza natural que tem lá, cara, o Brasil já teria dado dez passos à frente em questão econômica, em questão sustentável, em questão social, porque a gente teria mais dinheiro para ajudar o nosso povo brasileiro, que tanto sofre. E a gente tem que, sim, pensar em formas de mudar, de reivindicar essa mudança, de militar, de forma simples, às vezes. Aqui, onde a gente está, a gente tem poucas coisas para fazer para conter o fogo, mas a gente pode falar que a gente não quer itens que venham do fogo. A gente não quer esse gado, a gente não quer essa agricultura, enfim. São poucas coisas que a gente pode fazer hoje, assim, mas que vão gerar um impacto muito grande no bolso desses latifundiários, que eles vão entender que estão fazendo errado e que eles têm que pensar numa alternativa melhor. Então, vamos lá.